E agora no Balanço Geral Lagoas a gente traz atualizações do caso de um irmão que supostamente matou o outro lá em Delmiro Gouveia. O delegado que é o responsável pelo caso, ele já sabe a motivação. O repórter William Tavares volta ao vivo e conta tudo pra gente aqui agora. William, é com você. Exatamente, Douglas. Esse caso que foi registrado no dia 9 deste mês em Delmiro Gouveia, o irmão acabou matando o outro. A novidade deste caso é que a polícia divulgou a motivação, que seria que um dos irmãos administrava o benefício da mãe. Mas o delegado Rodrigo Cavalcante, ele nos traz mais informações neste sentido. Vamos acompanhar. O crime que chocou de morte toda a sociedade do município Delmiro Gouveia. É uma fatalidade, onde uma contenda entre dois irmãos, onde um deles, munido de um instrumento perto do cortante, tipo faca, tirou a vida do outro irmão. A motivação seria a administração do benefício da mãe, da sua genitora, onde a priori se encontrava com o irmão e, posteriormente, estava com esse outro irmão que foi vítima do homicídio. O que, consequentemente, gerou essa desavença, o desaguste entre a conduta entre eles e que, ao irem de encontro à sua genitura, próximo à Pedra Vérmula, na respectiva praça, eles se encontraram e que, consequentemente, o autor do fato, munido de uma arma branca, cravou no peito do seu próprio irmão, embora foi socorrido, mas, infelizmente, chegando no hospital, já chegou sem vida. Então, o inquérito já está em andamento, todas as providências estão sendo tomadas, o mesmo se encontra no local incerto ou sabido e estamos já providenciando as representações necessárias para que o crime possa ser devidamente esclarecido e elucidado com todos os trânsitos ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Está aí, portanto, a participação do delegado Rodrigo Cavalcante, que responde pela delegacia de Delmiro Gouveia. O autor desse crime ainda continua foragido. Eu volto com você, Douglas. Douglas.